Se você está querendo abrir uma fábrica de blocos de concreto, esse vídeo é pra você. Eu, Gabriel de Mello, estou aqui nos estúdios da Jarfel Saara, junto com o nosso diretor, Francisco Aguilar. Tudo bem, Francisco? Pô, mas tá excelente, Gabriel. Prazer estar com vocês todos aqui, tá? Hoje nós estamos fazendo aí um belo de um trabalho, que é tirar algumas dúvidas, né? Na verdade, não é nem tirar dúvida, é uma mentoria, é uma consultoria. E nesse vídeo, ele vai mostrar pra vocês quais são as principais dúvidas e as principais preocupações que você que está querendo abrir uma fábrica de blocos, precisa se atentar. Então já vamos iniciar aqui com a primeira questão. Qual é o principal fator a se atentar para conseguir fabricar um bloco de qualidade? Bom, na verdade, pra que você obtenha um bloco de excelente qualidade, você também tem que saber escolher a máquina. Óbvio, tá? Que as máquinas de maiores vibração, de maiores compactação, apresentam um resultado maior, tá? Vamos falar uma máquina hidráulica, com vibradora óleo. Porém, não devemos esquecer que mesmo as máquinas mais simples também têm boa qualidade, só que existe uma coisa que você tem que atentar, que a máquina que vibra menos, que compacta menos, pra obter a mesma qualidade da máquina que vibra mais e compacta mais, muitas vezes ela consome um pouco mais de cimento, o que mexe diretamente com o custo, tá? Então o que que acontece? Não é porque a pessoa, vamos falar, financeiramente não pôde investir numa máquina automática, que ele compra uma máquina pneumática ou uma máquina manual, ele não vai ter um produto de boa qualidade. Vai ter sim, por isso é que a gente dá essa consultoria. A gente ensina, de acordo com o equipamento que ele tem, quais são os traços, quais são as proporções, como escolher a matéria-prima para que no final o resultado esteja dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porque você tem que respeitar as normas, tá? Sempre. Independente da sua máquina, se ela seja uma máquina pequena, média ou grande, você tem que trabalhar dentro das normas. Legal, legal, Francisco. E essa questão aí de escolher a máquina certa, ela acaba interferindo diretamente no custo de fabricação e no custo de vendas. O que já emenda com a nossa segunda pergunta, que é um ponto muito importante. Francisco, na sua opinião, o que é melhor para quem está querendo iniciar no ramo? Se destacar pelo preço ou pela qualidade? Olha, veja bem, os dois fatores devem ser considerados de acordo com o equipamento, com o investimento, com a localização onde está a sua fábrica, com o perfil do seu cliente. Porque veja bem, se você trabalha numa periferia com fornecimento direto ao consumidor final, é óbvio que você deve trabalhar prevendo um preço satisfatório para que você seja competitivo, tá? E muitas vezes a qualidade não é um dos fatores principais, tá? É mais preço mesmo, tá? Então existe o caso de fazer um bloco com medida um pouco menor, a parede um pouco mais fina, um pouco menos de cimento, um pouco mais fraco. Porque apesar da norma pedir 2 MPA, você pode trabalhar com 2,5, 3 MPA, ou trabalhar na média do risco mesmo, nos 2 MPA, tá? Com isso você gera uma pequena economia de cimento e você se transforma mais competitivo no fornecimento do seu consumidor final, tá? Ou até de uma casa de materiais de construção, que hoje é um dos grandes compradores de bloco que existe de fábricas de pequeno e médio porte, tá? Legal. Agora, quando você entra numa construtora, a qualidade é fundamental. Ninguém está discutindo ainda o preço. Existe uma norma, você vai ter que seguir a norma. Se por um acaso for um bloco estrutural, o engenheiro vai determinar se é 4 MPA, se é 6, 8, 10, 16 MPA, e você tem que atender essa norma. E, consequentemente, para poder atender essa norma, você vai ter que ter um bom equipamento, você vai ter que ter uma excelente matéria-prima e uma proporção adequada de cimento, saber curar, quer dizer, tem um monte de fatores a ser considerado para poder ofertar para o seu cliente final, que é essa construtora, o produto que eles desejam comprar. E, consequentemente, o preço já não é mais o fator principal. A qualidade, sim. A qualidade já se destaca mais. Entendeu? Mas aí você acha que, nesse caso, esse exemplo, ele acaba se aplicando tanto em regiões onde o bloco seria uma novidade, tanto em locais que já existem fabricantes? Ou você acha que, dependendo da situação... Não, é indiferente. Porque você veja bem uma coisa. O bloco de concreto, hoje, no planeta Terra, já é um material de alto consumo. Já não estamos mais naquela época em que se pegava barro, amassava, fazia tijolo, queimava. Você pode ver que, como exemplo, no perfil que a gente faz uma pesquisa, 90% das olarias que estão no mercado, infelizmente, fecharam. Porque a maioria deles tem o problema da poluição ambiental, da queima. Não importa se é madeira, se é gás, se é energia elétrica, se é petróleo, ele polui. E existe também um fator mais complicado que existe, que é que a maioria das pequenas cerâmicas não tinham legalidade para extrair o barro. Então, quer dizer, se ele não tem legalidade, o meio ambiente, ao visitá-lo, encerra as atividades, tá? Com isso, o que aconteceu? O bloco de concreto começou a ser usado em estados que as pessoas sequer sabiam que existia o bloco de concreto. Então, o bloco de concreto é uma realidade dentro do Brasil, em todos os estados e, na maioria, 99% das cidades, tá? Então, quer dizer, esse fator de você levar em consideração preço ou qualidade se envolve em qualquer região do Brasil, tá bom? Perfeito. E mais um detalhe muito importante aqui, que já emendando para a terceira pergunta, que seria, Francisco, é interessante fabricar vários modelos de peça logo de cara ou focar mais nas peças que são mais comercializadas na sua região? Olha, na realidade, tudo tem a ver com o seu poder financeiro, tá? Óbvio que se você puder ter diversas formas na máquina, fabricando bloco, meio bloco, canaleta, bloco de 10, bloco de 15, bloco de 20, canaleta, meia canaleta, canaleta inteira, você vai atingir um número maior de consumidor, porque quando você vai construir uma casa, o básico é o bloco, o meio bloco e a canaleta. Esses três materiais não podem faltar. Então, o que acontece? Só que você pode diversificar em bloco de 10, em bloco de 15, em bloco de 20, porque hoje um galpão industrial, na maioria, usa o bloco de 20. Agora, a pergunta é, se você não tem capital, você está iniciando com pouco capital, você tem que fazer uma pesquisa na região e ver qual é o padrão mais consumido e focar nele, tá? E futuramente, se você puder ir comprando ao pouco uma forminha e diversificando, você vai abrindo um leque de mercado. E se a sua máquina comportar, você pode, inclusive, fabricar um paver para calçamento de rua, porque isso daí hoje tem um mercado fabuloso. Eu tenho recebido diversos parceiros, clientes e amigos que, financeiramente, eles têm condições de comprar uma máquina de grande porte e nessa máquina de grande porte, ele fabrica o bloco mais vendido que existe naquela região. Então, vamos dar o exemplo, o bloco de 14 por 39, o bloco de 9 por 39, e aí ele compra uma máquina de pequeno porte só para fazer as peças que menos se vende, tipo meio bloco, canaleta, aquelas bobedilhas, palagem, que ela já tinha palagem, tá? E com isso, com duas máquinas. Por que duas máquinas? Porque a máquina principal do produto que mais vende não para. E a pequenininha é que fica trocando de forma constantemente. Então, ela fabrica peças para que você possa atender o seu cliente e não deixar faltar uma mercadoria. Porque, olha que interessante, imagina que o seu cliente chega na sua fábrica para comprar o bloco e fala, bom, eu quero comprar o bloco, meio bloco e a canaleta. Você fala, eu só tenho o bloco. O que ele faz? Ele vai no seu concorrente e vê se no concorrente ele tem essas três opções. E muitas vezes ele chega até a comprar e pagar até mais caro no concorrente por ter a facilidade de ter todos os produtos, para não ter que comprar metade em uma fábrica, outra metade em outra fábrica, tá? Então, eu diria que o alvo é, para quem está iniciando, pensar nas três peças fundamentais. O bloco, o meio bloco e a canaleta. Agora, hoje nós temos também aquele brasileirinho, que é aquele mini bloco que acompanha o tamanho do bloco cerâmico. E que está sendo muito usado. Nossa, aquilo está fora de série, porque como o tijolo cerâmico ficou muito caro e está em falta no mercado, o mini bloco brasileirinho é a bola da vez, tá? Então, você pode ver aí, se você entrar nas páginas da Jarfel da Saara, você visita lá e você vai ver que nós temos novidades. E se for o caso também, a gente manda material para você, já que nós fazemos uma mentoria, uma consultoria, para que você conheça um pouco sobre o produto, não é isso? E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse bloco brasileirinho, que o Francisco está falando, você caiu aqui pela primeira vez, aqui no canal da Jarfel Saara, clica nesse link aqui em cima, que nós temos um vídeo explicando, mostrando as vantagens, as qualidades do bloco brasileirinho, tá bom? Mas agora, seguindo para a próxima pergunta, Francisco, uma coisa que é muito importante e que existe muito na internet, é aqueles guias de traço. Qual que é o traço do bloco de 10? Qual que é o traço do bloco de 15? Mas tem uma coisa que é muito importante se atentar. Esses traços, eles são padrões ou eles podem mudar de acordo com o agregado, de acordo com a máquina? Como que a pessoa vai descobrir? Não, veja bem. Na realidade, a gente estabelece uma medida inicial para efeito de teste. Por quê? O resultado final tem que estar dentro das normas. Você tem que atingir 2 MPA daí para cima e acabou. Agora, não é um traço padrão. Por que não é padrão? Porque o normal seria você fazer um bloco com traço 12 latas de matéria-prima para uma lata de cimento. Mas, em alguns casos, quando a pedra não é uma pedra boa, não é uma pedra de basalto, que a areia não tenha granulometria correta, que a areia seja uma areia suja, que o pó de pedra também não seja um pó de pedra bom, você pode ter que trabalhar ao invés de 12 para 1, trabalhar com 9 para 1 para obter a mesma resistência final. E aí, quando a gente faz o custo de um bloco baseado no traço 12 para 1, tem clientes meus que me falam mas, Francisco, eu fui fazer, o meu bloco saiu mais caro porque eu fui obrigado a fazer 9 por 1. Sim, a pedra não é sempre a mesma pedra. Existe uma variação de pedras britada muito grande. Como existem regiões do Brasil que a pessoa tem a dificuldade da pedra, do pedrisco, do pó de pedra, e ele se atenta a usar a areia de barranco, porque ela já vem com um pouco de liga para ele poder fabricar um bloco. Então, por exemplo, pó de pedra ou um pedrisco do sul do Brasil, ou do nordeste, muitas vezes não vão ter a mesma composição. Sim, agora, veja que interessante. Eu estive recentemente no Ceará, tá? E eu pude notar que as pedreiras não sabem o que fazer com o pó da pedra. Porque o pó da pedra é uma sobra. Quando você pega uma rocha desse tamanho, começa a britar e ela vai ficando pequena, sempre sai aquela fulige, aquele pozinho fino que a gente chama de pó de pedra junto com o tal de filler, que é um talco, tá? Esse material é excelente para fabricar bloco. O pó de pedra, um pequeno pedrisquinho e o filler junto, que é a soma dos três, tá? O filler entra em 10%, o pedrisco entra numa faixa média de 30%, tá? E o 60% é o pó da pedra para poder dar liga. E quando a pessoa não coloca areia misturada junto, tá? Então, veja bem, lá no Ceará, eles não sabiam o que fazer com o pó da pedra. Tanto é que aqui em São Paulo, hoje, um metro cúbico de pó de pedra é vendido na razão de 100 a 120 reais. Já lá no Ceará, é entre 30 a 40 reais. Olha que o custo naquela região se transforma num bloco muito, mas muito mais barato, tá? Agora, é óbvio que aquele pó de pedra, muitas vezes, não tem a qualidade de uma pedra boa, que é aquela pedra cinza, escuro, que a gente chama de basalto, tá? Ela pode ser uma pedra mais clara, uma pedra mais fraca, que o resultado não seja tão satisfatório. Então, esse traço, ele muda, tá? Para obter o mesmo resultado final, de 9 até 12 por 1. E por isso que a gente, geralmente, quando a pessoa compra um equipamento aqui na Jarfel Saara, ele, obrigatoriamente, passa por um treinamento, por um curso, tá? Onde ele aprende a conhecer a matéria-prima, tá? A saber misturar a matéria-prima, saber operar com o equipamento que ele escolheu, que ele comprou, saber curar o bloco, porque muitas vezes ele faz um bom bloco, mas depois ele peca na hora da cura, não é verdade? Sim, é um processo completo. É completo. Porque, veja bem, é como você pegar uma carne e colocar numa churrasqueira. Se você não deixar o tempo certo, ela pode sair crua, ou se você exagerar, ela pode queimar a carne. O bloco de concreto também, se você não souber como curar ele, ele pode se queimar com o sol, tá? Então, a gente vai ensinar todo esse passo a passo, tá? E nesse momento, a pessoa, quando ele vem para o treinamento, que é quando a máquina dele estiver pronta, ele geralmente traz uma amostra da matéria-prima verdadeira que ele tem disponível na região. E qual é o volume para isso? Não vai vir com balde, tá? Traz um meio litro, um potinho plástico, tá? Identificando a localização, o tipo do material, e a gente vai analisar junto com o cliente essa matéria-prima e dizer para ele, olha, cara, se você for usar isso, o traço recomendado é esse. E aí há essa variação de proporção de consumo de cimento, tá? Então, num mireiro de bloco que você poderia, vamos falar o bloco de 14 por 39, que normalmente gasta por volta de 6 metros cúbicos de material, independente de ser bom ou não, tá? Mas sendo um material bom, que é o material do basalto, que é aquela pedra negra, tá? Que ele gasta aí por volta de 12 a 14 sacos de cimento, uma pedra de qualidade inferior pode chegar a 18 sacos de cimento, e isso interfere diretamente no custo pelo consumo do cimento. Agora, há de se considerar se o metro cúbico da pedra também é inferior, mas também é mais barato. Então, muitas vezes, vale a pena gastar um pouco mais de cimento se ao invés de pagar 120 reais o metro cúbico, ele tá pagando metade, 60. Muito interessante. Entendeu? É uma matemática. O que é importante é você ter que pesquisar exatamente qual material que você tem disponível aí. Exatamente. Aí é que dá o valor da nossa consultoria, da nossa mentoria, do nosso ensinar pro cliente, tá? Afinal de contas, agora, daqui a 30 dias, no mês de março de 2022, eu completo 50 anos fabricando máquina, dando mentoria e consultoria. Eu acho que em meio século deu pra aprender um pouquinho. Deu, meio século é bastante, é o suficiente, né? Perfeito. Beleza. Agora, Francisco, partindo aqui pra próxima pergunta, vou jogar aqui já uma polêmica aqui no ar. O que que dá mais lucro? Fabricar blocos para construir ou fabricar blocos para vender? Então, veja bem uma coisa. Eu tenho alguns clientes com os dois perfis, tá? Eu tenho aquele cliente que fabrica bloco e vende e eu tenho aquele cliente que ele fabrica bloco com uso próprio, pra construção. Agora, vamos considerar o seguinte. Eu tenho uma construtora que ela tem duas máquinas 10G 7.5, tá? Ela tá construindo, se eu não me engano, no Pará, são 4.500 apartamentos e essas duas máquinas têm que trabalhar dois períodos para dar conta do recado, tá? Agora, um pequeno construtor que faz uma casinha cada dois, três meses, uma máquina de bloco vai ficar mais desligada que trabalhando, porque ele trabalha um, dois dias com a máquina, já fez o bloco para toda essa tarefa. Então, em alguns casos, em alguns casos, a pessoa compra a máquina de pequeno porte, como aquela maquininha chamada LX2000 comercial, porque ele é um pequeno construtor. Então, não justifica ter uma máquina 7.5, 10G automática, tá? Agora, pra quem vai vender o bloco? Quanto mais ele produzir, mais barato o bloco sai pra ele. Lote, né? E saindo mais barato, ele é uma pessoa que ele pode competir mais de frente com os concorrentes, tá? Tendo um preço mais avantajado, preço melhor, tá? E tendo um lucro maior. Apesar de ele vender mais barato, ele acaba ganhando mais no final do mês, porque quem pode vender 6.000 blocos por dia com uma máquina automática, tá? É óbvio que ele vai ter um custo menor do que aquele que fabrica 1.000 blocos por dia, tá? Então, se, vamos dar um exemplo, o cara que fabrica 1.000 blocos por dia vende a 2.000 reais, o cara que fabrica 6.000 blocos por dia, se vender a 1.600, que é 20% a menos, ainda tá ganhando mais do que ele. Tanto por milheiro, como no quantitativo dos milheiros vendidos no dia, tá bom? Ou seja, os dois dão uma excelente margem de lucro, você precisa verificar exatamente qual vai ser o seu foco, né? Caso a caso, tá? Caso a caso. Nós temos que analisar quem vai construir, quantas casas ele vai construir, tá? Agora, atento a um detalhe, eu tenho um cliente nosso que ele fabrica bloco, constrói casa, e ele mesmo falou, eu fabrico bloco porque eu não tenho onde comprar. Os meus fornecedores da cidade não dão conta do pedido, eu sou obrigado, queira ou não queira fazer bloco. Então, ele vira o próprio fornecedor. Isso, exatamente. Porque veja bem uma coisa, em alguns casos, a própria Caixa Econômica Federal, nesse projeto Minha Casa Minha Vida, já não tá mais aceitando financiamento com casa com tijolo, com tijolo cerâmico. Tem que ser bloco de concreto, dentro da nova norma. E aí, ele tem que comprar bloco, e aí ele não tem onde comprar, ele tem que fazer. Tem um detalhe que é muito importante se atentar, que é em relação à manutenção dos equipamentos, né? Sim. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, o que você vai olhar? Você vai olhar o modelo, você vai olhar o preço, mas você também vai olhar em questão de manutenção, questão de peça, questão de revenda, tudo isso você vai olhar. Com certeza. Para a máquina de bloco, para a sua fábrica de bloco, você precisa se atentar a isso. Então, Francisco, eu quero saber, qual tipo de equipamento precisa de mais manutenção a longo prazo? Uma máquina manual, uma pneumática ou uma hidráulica? Bom, vamos lá. Quanto mais simples for a máquina, quanto mais manualzinha for a máquina, menos manutenção e desgaste de peça ela tem. porém, é o óbvio que ela produz menos e ela te afeta diretamente no custo. Quanto maior for o grau de automação da máquina, tá? Maior será a manutenção, inclusive preventiva, aquela que você tem que fazer todo dia. o famoso reaperto de parafuoso, tá? Ou uma possível válvula que estraga, porque na manual não tem válvula, então não tem o que estragar, mas na automática tem válvulas, tá? Então, o que que acontece? Óbvio que a maioria prefere ter uma manutenção maior, mas ter como resultado uma produção maior para poder ter um custo mais competitivo, tá? Então, o fator é, se você comprar uma máquina manualzinha, como nós temos aí a linha LX, LX2000, LX3000, tem ela também pneumática, também, tá? Que eu já fabrico essa máquina há 45 anos, eu digo que ela é um fusquinha, aquilo só trabalha. O que que ela gasta? Ela gasta correia de frição e ela gasta rolamento e troca-se os parafusos das formas como qualquer máquina tem que trocar, tá? Nas horas que precisa. Quando eu entro na linha da máquina automática, pneumática, eu já tenho comandos que sofrem desgastos e, normalmente, anualmente, você acaba trocando um comando daquele. O pistão pneumático tem os seus reparos que também sofrem desgastes, tá? E quando você cai para uma automação mais completa com tudo hidráulico, com painel de automação, o grau de manutenção, ele se aumenta um pouco, tá? Não tão assustador assim, tá? Por isso é que a pessoa, quando compra a máquina, ele traz o seu colaborador e nós damos todo um treinamento, inclusive de manutenção, tá? Existem pessoas que, vamos dizer, o cara estava lá no Rio Grande do Norte, ele trouxe os funcionários dele e trouxe um rapaz que trabalhava com automação, tá? Da parte elétrica. para aprender como funcionam os nossos painéis para que futuramente ele possa dar manutenção. E nós, sem problema nenhum, ensinamos tudo isso daí. Então, veja bem, nós preparamos uma pessoa para que a máquina dele nunca fique parada. O que interessa é você recorrer, nós temos um departamento muito interessante chamado Hospital das Máquinas. Esse Hospital das Máquinas, ele vende todas as peças de todas as máquinas que nós fabricamos. Mas não é um estoquezinho, não, tá? Você pensa num estoque grande, tá? Porque se nós fabricamos três máquinas por dia, nós estamos falando que são 60 máquinas por mês. Então, eu tenho que ter um estoque de pelo menos 200, 300 máquinas de peças, tá? Então, a pessoa entra em contato com o nosso departamento, esse departamento chamado Hospital das Máquinas, manda de imediato essa peça. Na maioria das vezes, as peças vão pelo correio, tá? E, geralmente, num prazo de 24 ou, no máximo, 48 horas, a pessoa está recebendo a peça, tá? E é óbvio que o departamento de Hospital das Máquinas sempre faz uma explanação ao nosso cliente das possíveis peças que poderão sofrer um desgaste. Então, ele tem lá numa prateleira a correia que vai gastar, o rolamento que vai gastar, o parafuso da forma que depois de duas, três trocas tem que ser substituído. Então, resumindo a história, ninguém fica parado porque a gente dá toda uma assessoria que, na verdade, faz parte dessa, vamos falar... Consultoria, né? Consultoria que a gente vai ofertar para o cliente. E é exatamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para te passar toda essa consultoria porque, querendo ou não, para ter sucesso você precisa saber o que está fazendo. Agora, Francisco, indo para a nossa última dica aqui, na nossa última pergunta da consultoria desse vídeo, uma coisa que a pessoa se pergunta, uma coisa que as pessoas se perguntam muito que é em relação ao número de funcionários. Quando as pessoas são necessárias para iniciar uma fábrica de bloco? Olha, eu entendo que uma fábrica de bloco é um ato comercial. Ele tem que tentar obter o máximo de produção possível com a máquina que ele tem, tá? Então, se ele tem uma máquina simples, vamos falar aí o modelo LX2000 ou 3000, ele precisa de uma pessoa na betoneira misturando, um garoto que está operando a máquina e um terceiro elemento que está tirando a tabuinha da máquina e colocando no pátio para secar. São três pessoas. Três pessoas já deu para iniciar. Já deu para iniciar. Agora, vamos falar que ele vai para a linha ágil que já é uma máquina mais automatizada, é uma máquina mais rápida, é uma máquina com maior produtividade, eu já recomendo quatro pessoas. E se você entrar na linha da produtiva 6.4, da super industrial, da SHP ou da 10G que são máquinas de maior produtividade, que ultrapassa a casa de 4 mil chegando até 6 mil blocos por dia, você trabalha trabalha com uma média de 6 até 8 colaboradores. Então, tudo tem a ver com o volume de peças que vai se produzir no final de um turno que a gente chama de 8 horas apenas, porque produção é calculada em 8 horas e não em 10, 12 horas. Isso é muito importante. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Em qualquer um desses casos, máquina pequena, média ou grande, eu sempre digo que se possível você tenha um colaborador a mais, excedente, que ele cuida de empilhar bloco para não parar o pessoal da produção para poder empilhar bloco, porque aí você perde produtividade. E ao mesmo tempo, esse elemento humano que está a mais ajudando na produção, caso aconteça de um dos outros colaboradores faltar, ele pode cobrir o lugar dele. Isso aí é conta, a pessoa tem que colocar na ponta do lápis e entender que muitas vezes você fala é uma fabriquinha que está produzindo mil, mil e quinhentos blocos por dia, eu vou precisar de três ou quatro pessoas, que é no caso da LX, por exemplo, é muita gente para trabalhar, mas aí você tem que levar em consideração que o importante da máquina e da sua linha de produção é não parar, é garantir que todo dia você vai ter aquela produção, você vai ter aquela quantidade de blocos. É pior você limitar a sua produção, acabar não produzindo o máximo que você poderia porque está faltando um funcionário, porque os seus funcionários que estão trabalhando não estão dando conta da quantidade de peças fabricadas. Exatamente, porque você veja bem, um colaborador a mais hoje, ele representa no custo, vamos falar uma média de 100 reais por dia, 20 dias, 2 mil reais, vamos falar 100, 150 reais por dia. Se você tiver 150 a mais por dia sendo pago por um colaborador, mas permita que a fábrica produza mais, esse colaborador não tem custo, ele é absorvido dentro do aumento de produtividade que você está obtendo com a máquina, independente de ser uma pequena, média ou grande. Ele mesmo muitas vezes vai permitir com que a sua produção aumente. Mas olha, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa, eu gostaria de dizer a todos o seguinte, o quanto é importante essa consultoria, o quanto é importante que a gente converse antes de você tomar a iniciativa de escolher e comprar uma máquina, porque você pode estar comprando a máquina errada, você pode estar comprando uma máquina pequena demais ou você está comprando uma máquina grande demais desnecessariamente. Então, a chance de erro daquele que só pergunta quanto custa a máquina é muito grande. Então, a gente tem que sentar com o cliente, nós temos que conversar, sentar entre aspas, hoje nós conversamos muito pelo WhatsApp, tanto é que eu gostaria que deixasse logo abaixo aqui o número do meu WhatsApp, para que as pessoas possam entrar em contato comigo, e nesse WhatsApp a gente vai sempre estar explanando, tirando dúvidas e entendendo a necessidade de cada cliente para recomendar a máquina correta. E aí é o óbvio que em hipótese nenhuma eu quero vender uma máquina errada para um cliente, por quê? Hoje, 90% das vendas que a Jarfel Saara faz é financiada com recurso próprio. Como é que eu vou arriscar pôr o dinheiro da nossa empresa na mão de uma pessoa que não está preparada? Então, é interesse meu que a pessoa saiba o que esteja fazendo, porque eu também quando financio uma máquina com recurso próprio, eu quero receber meu dinheiro de volta. É diferente daquele que fala vá lá no banco e financia no banco, depois o problema é dele com o banco. Não, nós nos envolvemos diretamente no problema do cliente, nós damos todo esse apoio para ele e nós investimos no cliente, não é total não, em média o nosso financiamento é de 50%. Então, se a pessoa vai comprar um conjunto de equipamento que custa 100 mil reais, ele entra com 50 e nós entramos com 50 para ele pagar em 3 anos com um juro mais baixo que o juro bancário, porque o juro bancário hoje, em 2022, no mês de fevereiro, está na base de 3% ao mês e nós estamos cobrando apenas 1%. Aí você fala, poxa, mas vocês cobram menos que o banco? Sim, nós queremos apoiar o cliente. E isso é uma coisa interessante, você vai ser apadrinhado pela nossa empresa. Nós não estamos aqui só para vender máquina não, nós estamos aqui para formar parceiros. Por quê? Exatamente. De uma máquina pequena, em breve eu vou vender uma média, depois eu vou vender uma grande e daqui a 30, 40 anos você continua fiel à parceria com a Jarfell Saara. Não, imagina só, exatamente, imagina só, você querer investir, abrir uma fonte de renda e a empresa onde você vai estar adquirindo o seu maquinário, além de te dar toda a consultoria, financia metade do valor para você e ainda te dá um treinamento. Então a gente ensina a te dar a vara, a pesca e a isca. Dá tudo. Olha que legal, nós tínhamos um cliente, o senhor Gilson, que ele foi comprar um equipamento nosso e o Gilson, ele tinha um capital de 200 mil reais e todo o orçamento dele de maquinário dava 200 mil reais. Ao invés dele gastar os 200, ele gastou apenas 100 com a gente de entrada nas máquinas. E os outros 100 mil reais que ele deixou de pagar e ficou financiado com a gente, ele investiu no estoque de bloco. Então os 100 mil, quando ele transformou em bloco já valia quase 200. Em menos de 60 dias. E o mais legal e o inteligente de tudo isso é que ele passou a ser muito mais competitivo porque ele passou a ter bloco à pronta entrega, o que a maioria não tem. Você vai comprar o bloco e tem que ficar numa fila de espera aguardando uma semana, 10 dias, 15 dias. Não. O bloco dele à pronta entrega, um bloco melhor curado e ele ganhando dinheiro porque ele investiu 100 mil e transformou em 200 mil reais que é a média de lucro, custo versus preço de venda. Então isso daí faz parte de todo esse trabalho, essa parceria, alertar o nosso cliente dessas possibilidades. Tá bom? Perfeito, Francisco. Francisco, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Conta comigo. Muitíssimo obrigado por estar nesse vídeo tirando todas as dúvidas e dando todas essas dicas exatamente para você que está querendo montar uma fábrica de bloco. Faz o seguinte, restou alguma dúvida, você tem mais alguma pergunta, escreve aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para você e melhor ainda, faz isso aqui, pega o seu celular e entra em contato aqui com a equipe da Jarfel Saara que com certeza nós podemos te dar toda a consultoria para a sua fábrica de bloco. Tá bom? Olha, e ainda mais, se inscreva para poder receber as novidades. Sempre temos novidades, sempre estamos aí com novas matérias, apresentando, ensinando a trabalhar e você vai passar a receber depois que você se inscrever. Exatamente. Se você não viu o último vídeo que nós postamos aqui no canal, clica ali do lado, naquele vídeo que está aparecendo ali do lado e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu fico por aqui, muito obrigado, tchau. Obrigado meus amigos e não esqueça de deixar um joinha para a gente, tá bom?